Olá, queridos! Tem um ditado popular que fala assim, antes de falar dos outros, dá uma voltinha pela tua casa. E a Palavra de Deus também nos conta que Jesus estava sentado no monte próximo à Galileia, falando a uma multidão de pessoas sobre valores de vida. E esses valores eram o reino dos céus, o cuidado com o outro, a oração. Mas num desses ensinamentos ele diz algo muito interessante. Para de olhar o cisco do olho do seu irmão e veja a viga enorme que está no seu. Jesus estava se referindo ao julgamento ao próximo. E como muitas vezes é mais fácil nos orgulharmos de nós mesmos e ainda humilharmos os outros e esquecemos que da mesma maneira que julgamos, seremos julgados. Lá em Provérbios, no capítulo 17, verso 13, nos diz assim, Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. O que nós podemos aprender então? Para que ser humilde? Para ter equidade no seu julgamento. Para não ser julgado por Deus da mesma forma que você julga o próximo. Você quer uma dica? Olhe primeiro como anda a sua casa antes de querer intrometer-se na casa do outro. Pense nisso. Tchau, tchau. Tchau.